Zerar Mega Moemon Fire Red apenas com uma Shackle. O começo é o mesmo de sempre, escolhemos a Bulbasauro para que nosso rival comece com a Charmander, e após a batalha contra ele, seguimos até os matinhos antes de entrar na floresta, onde nossa tartaruga tem 2% de chance de aparecer. Após muita procura, finalmente conseguimos achar nossa tartaruga, que por um milagre divino ela não veio com nenhuma natureza ruim, já que não ia ir atrás de capturar outra. Já prossegui para a floresta, enfrentando vários treinadores de insetos por lá, o que não se provaram um problema, pelas nossas insanas defesas, e nosso ataque rollout, que mesmo com um ataque de lesma, nossa tartaruga com rollout fica mais poderosa que um Mega Mew Shuxis. Passando a floresta facilmente, já decidi ir direto para o ginásio, que tivemos alguns problemas contra o treinador de lá, por sua Amaura ficar nos paralisando e nos derrotando sem parar, mas com sorte, acabamos conseguindo a derrotar. Com isso, fomos enfrentar o líder Brock, que começou com uma Lilipe, que fico muito aliviada que ela não aprende Lich Seed, senão essa batalha seria quase que impossível, mas bom, contra ela, usei a estratégia de Rap e Struggle Bag, um ataque especial que mesmo não sendo forte, dá um belo estrago contra pokémons com defesa especial baixa, que é o caso de sua Onix, que preferiu se amaldiçoar tanto que acabou mais lenta que nossa Tortuguita, nos dando a vitória. Com essa vitória, fui prosseguindo pela próxima rota, enfrentando a todos com muita facilidade, e o mesmo posso dizer dentro do túnel, que apenas usamos rollout na maioria dos pokémons de lá, atropelando literalmente qualquer coisa no caminho de nossa Tortuguita. Chegando na próxima cidade, fomos enfrentar nosso rival Licho, em que seus pokémons acabaram sendo atropelados pelo nosso rollout sem parar, e sua Beldum fofinha não teve a menor chance contra nossos ataques do tipo inseto. Após enfrentar uma variedade de treinadores e termos desintegrado o Bill, fui enfrentar o Ginásio Aquático, não tendo nenhuma dificuldade por lá, chegando na Misty. Contra ela, suas pokémons até tinham alguns ataques que podiam nos derrotar como Super Sonic e Sonic Boom, mas por sorte conseguimos usar rollout sem falhar, usando o Rest contra sua Wingull para recuperar vida, e a finalizando em seguida. Com isso, apenas prossegui pela rota abaixo, eventualmente aprendendo Shell Smash, o ataque mais poderoso da franquia, já que aumenta imensamente os ataques e velocidade em troca de defesa, algo que nossa Tartaruga tem de sobra. Chegando no navio, fui direto enfrentar nosso rival, que já comecei usando Shell Smash, que será nossa estratégia pelo resto do jogo, e como podem ver, nosso rollout começou a destruir quase que o time todo dele com Hit Kill, não parando até ele virar uma migalha de pó debaixo de nossas conchas. Já aproveitei pra ir humilhar aquele tenente lixo, mas ele ficou trapaceando de alguma forma que não consegui ver, causando nossa derrota, e acredite, isso ocorreu várias vezes, não conseguindo ganhar dele, então apenas decidi pular esse ginásio por enquanto. Seguindo nossa jornada, enfrentamos mais treinadores pelo caminho, sempre usando nosso Shell Smash para poder passar sobre tudo com facilidade, e isso vale até dentro do túnel, que mesmo que houvesse pokémons bem grandes e fortes em certo sentido, nada conseguia nos parar a esse ponto. Após atravessar o túnel sem dificuldades, decidi voltar para o ginásio elétrico para uma revanche, agora sim com um nível muito maior, e com golpes mais poderosos, conseguimos finalmente passar por cima de suas Moemons fofinhas, ganhando nossa insígnia. Agora sim, fui para o cassino de Celadon enfrentar os Rockets, que não deram muito trabalho, por Shell Smash ser essa apelação de ataque como já falei antes, então após usar uns 2 ou 3 Shell Smash, já damos Hit Kill em pokémons que nem uma Mega Charizard X conseguiria. Eventualmente chegamos no líder da máfia, de Old Elveni, que usamos nosso tempo contra seu Onix para setar todos os Shell Smash que conseguimos, mas acabamos paralisadas pelo seu Dragon Brief. Mas o estrago já estava feito, de Old Elveni tentando nos derrotar de qualquer forma, mas contra a Pokémon mais tanque do mundo, ninguém conseguia a derrotar. Sua derrota nos liberou a Torre Fantasma, onde aquele lixo de ser humano chamado Rival veio nos enfrentar, com várias pokémons que ele botava fé que seriam úteis contra a nossa Tortuguita Sabor Morte, mas ele estava errado, provando o gostinho da derrota após nossa Tartaruga destruir seu time inteiro após ter usado o Shell Smash. Subir a Torre Fantasma não foi um problema, especialmente os Rockets no final, que caíram mais rápido no chão que fruta madura só para te provocar. Salvando o Velho da Torre, nos liberou acesso à Torre de Safron, que novamente, com essa estratégia do Shell Smash, limpar a torre inteira desses Rockets foi moleza. Após derrotar todos os Rockets de lá, chegamos nesse lixo de rival, tentando vencer nossa Shackle com suas poderosas e grandes Moemons, mas não contavam com o nosso imenso poder de nossa Tortuguita, que foi destruindo suas Moemons uma a uma, até finalmente o vencer. Com essa vitória, fomos enfrentar o chefão da máfia, de Old Elveni, onde descobrimos que suas Moemons do tipo Terra resistem a quase todos os nossos ataques, então tivemos que ir lentamente os derrotando, especialmente com a chance de tomar um terremoto na fuça, ou de ficarmos envenenados, e como podem ver, acabamos tomando surra atrás de surra, mas com um fiozinho de vida, conseguimos o vencer. Próxima parada foi no Ginásio de Planta, onde sua Roserade tinha Lich e Cid, mas por algum motivo que não sei qual é, ela decidiu não usar contra nossa Tortuguita, que apenas foi destruindo seu time inteiro sem dó com medo de tomar um ataque de veneno ou coisa do tipo, mas nossa Tortuguita prevaleceu vitoriosa. Decidi ir pro quinto ginásio que a Game Freak colocou como sexto por não saber encontrar a ordem das cidades e da dificuldade, já que nossa Chaco apenas destruiu todo mundo desse lugar. Eventualmente chegamos na líder mais linda do jogo, a Sabrina, que a estratégia você já deve estar careca de saber, usar Shell Smash contra sua primeira Moemon, e ir descendo Rock Slide ou qualquer outro ataque que dê mais dano, já que no caso da Sabrina, suas Moemons não conseguiram tirar muita vida de nossa Tortuguita, justamente por ela ser mais rápida que quase todas as suas Moemons, dando Hit Kill nelas bem fácil. Após derrotar o Snorlax que tafava a nossa saída, fizemos nosso caminho até chegar à próxima cidade, indo direto enfrentar o Ginásio Venenoso, que apenas um treinador de lá usava Pokémons venenosos por algum motivo retardado chamado Game Freak. Com isso chegamos nesse ninja que não faz sentido já que quem luta são os Pokémons, e não as pessoas, mas enfim, já dei uma baga pra curar do veneno que obviamente ele ia tentar nos dar enquanto setamos nosso Shell Smash, e abusando de Rock Slide por ser super efetivo contra metade de suas Moemons, derrotando um atrás do outro, ganhando com certa facilidade. Após isso, cheguei na próxima cidade, indo direto para o Ginásio de Fogo, onde como devem imaginar, destruímos todos lá dentro com nossa Tortuguita com Rock Slide. Contra o líder Blaine, fiquei com muito medo de nossa Tortuguita acabar sendo queimada, o que estragaria completamente nossa estratégia, e acredite, ele ficou tentando usar o mesmo golpe pra nos deixar queimada sem parar, mas por sorte, conseguimos setar todos os Shell Smash que conseguimos, e começamos a tacar Rock Slide nas suas Moemons, dando Hit Kill uma atrás da outra, só parando contra sua última Moemon, mas ela acabou derrotada. Prossegui para o último Ginásio, enfrentando a todos os treinadores daquele lugar com certa facilidade, especialmente por nossa Tartaruga upar incrivelmente rápido, já chegando num level absurdo. Derrotando a todos, chegamos no Diol Del Vene, que aproveitei a habilidade de seu Slaking de apenas atacar a cada dois turnos para setar todos os Double Team e Shell Smash que podíamos, ficando quase inatingíveis e com ataques absurdos, só depois disso começamos a revidar, atacando suas Moemons sem parar para tentar as derrotar de qualquer forma, eles errando seus golpes sem parar, até finalmente conseguimos derrotar sua última Moemon. Mas no meu caminho para Elite 4, esse lixo de ser humano veio tentar nos enfrentar, achando que sua passarona de metal era forte o suficiente para nos derrotar, mas ele apenas adiou o inevitável, não poupando nenhuma de suas Moemons quanto nossa Tortuguita estava sobre o efeito do Shell Smash, o derrotando com certa facilidade. Com isso, finalmente chegamos na Victory Road, onde mesmo tempo uma variedade enorme de fofuras Pokémons, elas não eram parias para nossa Tortuguita, que derrotou a todos para ganhar muito XP, e com isso, finalmente chegamos na Elite 4. Esses são os estetes da nossa Tortuguita, um ser absurdo de defensiva, com seus ataques bem estratégicos, estávamos prontos para enfrentar a Elite 4. A primeira foi a Lorelai, que já comecei setando nossos Shell Smash, enquanto sua gatona também se bufava, mas não ao nível que nossa Tartaruga conseguia, só para depois começar a destruição contra seu time, Rock Slide sendo super efetivo contra todas, a derrotando fácil. Depois veio o Bruno, usando a mesma estratégia com Shell Smash, mas desta vez usando Struggle Bag e Earth Quack, já que nossos ataques de pedra não eram muito efetivo contra suas lutadoras, mas mesmo assim, nossa Tartaruga era mais rápida que todos eles, conseguindo dar Hit Kill na maioria de suas Moemons, até finalmente conseguir o derrotar também. Contra a Agatha, nossa estratégia voltou para usar o Rock Slide, pela maioria de suas Moemons serem imune a ataques de terra, e resistirem a ataques do tipo inseto, então tive que gastar metade dos nossos PP contra ela, mas não foi ruim, já que temos alguns Edders para poder recuperar. Chegando no lance, fiquei uma hora batalhando contra ele, pois nossa estratégia era usar 6 Double Teens, depois usar 3 Shell Smash para termos o máximo de ataque possível, mas sempre acabávamos com pouquíssima vida, e sua última Pokémon, a Mega Latias, tem Aerial Ace, um ataque que nunca falha, então tive que recomeçar até eu parar de ser burra, e lembrar que por termos usado 6 Double Teens, podemos usar Rest o quanto quisermos, e foi isso que eu fiz, sempre que tomamos muito dano, apenas usava Rest para recuperar toda nossa vida, e como podem ver, foi um sucesso, até chegarmos na sua Mega Latias com a vida cheia, que não teve a menor chance, nos tornando campeões. Era hora de tirar o lixo para fora, e foi exatamente o que fomos fazer, mas ele sendo mais esperto, mesmo com Double Teens, ele conseguia abaixar nosso ataque quase toda vez que usamos Shell Smash, então tive que apenas derrotar sua Passarona sem bofar muito, seguido da sua Plantona Gigante, que mesmo com tanto tamanho, não aguentou nosso Rock Slide, enquanto sua Charizard até resistiu a alguns terremotos, mas não por muito tempo, o mesmo podemos dizer de sua Metagross, que sua força não a salvou de nossa Tortuguita, conseguindo usar Rock Slide em sua última Pokémon, vencendo o jogo. Se gostou, por favor deixe seu like e se inscreva se quiser, obrigada por assistir.